Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho de um dos cachorros que vieram pro curso e eu acho que ele é um exemplo bem legal pra muita gente ver como a gente às vezes não percebe certas coisas que podem acontecer com um cachorro que é muito agitado, fora de controle, que não tá acostumado a receber direção, né? No início desse vídeo eu tava introduzindo a Promcolor pra ele tava me movimentando um pouco com ele pra gente começar essa dança, né? Essa sincronia entre nós dois. E durante essa apresentação, em algum momento, vocês vão ver aonde ele vai realmente me desafiar. Eu tô com ele na guia, a gente tava introduzindo também a ideia do place com ele tem um costonete azul onde eu coloquei ele, ele relutou bastante em ficar tava sempre saindo, escorregando um pouquinho pra frente, enfim. Olhos nus, ele é só um cachorro agitado, só isso, nada mais do que isso ele não é um cachorro agressivo, nem nada. Então, teoricamente é só isso, mas casos de cães muito agitados com a mente muito acelerada, cães que não estão acostumados a seguir alguém, ou seja, o cachorro que tá acostumado a fazer tudo do jeito dele, no tempo dele, como ele quer, da forma como ele quer esses são cachorros que eventualmente podem se tornar perigosos e vocês vão ver porquê aí. Aí foi quando a gente colocou ele no place, eu soltei a guia no chão qualquer coisa eu posso pisar na guia, eu tô me movimentando e vocês vão ver quando ele resolveu sair e desafiar o exercício em si e esse é um desafio importante porque essa é uma situação que pode dar errado então ele me viu, viu que eu tava me movimentando viu que eu não tava prestando tanta atenção dele, ele levantou o que vocês vão ver aí é a ideia de pressão corporal é um super exemplo de linguagem corporal ele queria sair da situação, a guia tava no chão eu usei o meu próprio corpo como um elemento de bloqueio pra ele então a gente tá fazendo essa dança entre nós dois esse é o momento crucial, ele levantou a pata e fechou a boca é aí que as coisas podem ficar super perigosas, tá? o que é que ele fez aí? Ele tá procurando uma referência a referência do Marcos primeiro que é a pessoa que ele conhece e depois ele tá procurando alguma outra referência do lado de cá pra ver até onde ele pode ir eu mantive a minha posição até literalmente ele se render assim que ele se rendeu eu liberei a pressão a pressão corporal que eu fiz aí é a mesma pressão que vai acontecer quando você usa equipamentos de treinamento específicos eu acho importante mostrar esse exemplo pra vocês porque uma situação dessa pode dar errado e é quando a gente precisa ser lembrado que todo e qualquer equipamento de treinamento é só uma extensão do que a gente é esse foi um momento super bacana pros alunos verem uma coisa crucial pra vocês verem linguagem corporal é tudo saber fazer essa leitura é essencial acabou esse momento entre nós, continua tudo normal peguei a guia, coloquei ele de volta no place começamos a trabalhar novamente e a vida continua linguagem corporal é importante ligar e desligar a pressão é mais importante ainda